Meus amigos, então agora nós vamos arriscar aqui a fazer a gravação de um tema popular português dentro da mesma ideologia daquela situação da rosa arretonda açaia. A música chama-se Os Paliteiros de Miranda, mas vai ser aqui tratado de uma maneira um bocadinho diferente ou talvez cá está a tal situação do tempero ou do cozinhar à nossa maneira. Vamos lá então, Os Paliteiros de Miranda. Os Paliteiros de Miranda 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 Muito obrigado.